E aí, beleza? Nós estamos na Vila Morangueira. A Morangueirinha é um bairro muito tradicional aqui da cidade. A gente veio aqui para contar a história de outro estabelecimento também tradicional. Eu estou falando do Bar do Ponce, que surgiu lá em 1991. Você quer saber mais sobre a história desse estabelecimento? Fica com a gente e seja bem-vindo a mais um episódio dos Botecos Históricos. O Bar do Ponce foi fundado pelo casal Rosana e Lourival Ponce. E a gente vai entrar agora para conversar um pouquinho com a família Ponce e conhecer mais sobre essa história. Vem comigo! E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Caroline. A Carol, tudo bem, Carol? E aí, Miguel, tudo bem? Beleza! Graças a Deus, que ótimo! Carol é filha do Ponce, da dona Rosana e está aqui também à frente dos negócios hoje, né, Carol? Toma uma frente aí. Mas, ó, antes da gente começar a conversa, vamos tomar uma cervejinha? Não, mas só se for agora. Então vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Saúde! Agora sim, né? Agora o papo sai, né? Carol, mas conta para mim. O Bar do Ponce começou em 1º de maio de 1991, lá na Avenida Turtinha, aqui pertinho, duas quadras daqui. Como é que foi a ideia de montar um bar? Fala um pouquinho do seu pai e da sua mãe. Meu pai e minha mãe já tinham um comércio bem ao lado, onde o bar ficou por 27 anos, que era um açougue. Foi fundado pelo meu pai, a minha mãe e a mãe da minha mãe, a minha avó Alice. Então, eles já estiveram por muitos anos lá. Eu nasci dentro do açougue, literalmente, assim, tem fotos. E aí, veio uma época muito difícil na vida deles, a época do ágil, né? Que se falava muito, aquela inflação, aquela coisa toda. E eles tiveram que fechar o açougue. Aí, eles abriram ao lado do açougue o Bar do Ponce, no dia 1º de maio de 1991. Só os dois, né? Já tinha eu, né? Sou de 87. Mas, assim, desde então a coisa foi. Mas, ó, eu cresci aqui nesse bairro, eu conheço de Cabarraba esse bairro. E eu me lembro muito do fluxo de pessoas ali, sempre foi muito intenso, como tá agora, assim. E muita coisa me chamava a atenção. Campeonato de sinuca, de truco, os assados aos domingos. O que mais marcou a sua memória ali, que você lembra? Ah, tiveram muitos campeonatos, a maioria deles patrocinada na época política, né? A gente tinha duas mesas de sinuca, chegamos a ter quatro mesas de sinuca dentro do bar. Lá, e mesa de truco era, assim, na calçada ali fora. Não era sábado, domingo, feriado, não tinha dia nem horário. Mas, com certeza, os assados aos domingos é, assim, é o que mais marcou e o que mais... Até os próprios clientes têm, assim, de recordação. Porque era espetacular, era espetacular. E hoje, além de muitas coisas que vocês estão fazendo, dois itens chamam muita atenção. O chouriço, salame, que vocês também estão fazendo agora, recentemente. Mais recente, é. Mas o codiguim, que é uma referência. Como é que são feitas essas receitas, de onde vieram e tal? São tudo... Mas, antes de você contar, pega um deles lá pra gente experimentar. Carol, então vamos começar aqui pelo chouriço. Fala pra mim, como é que é feito? De onde que veio essa receita da família? O chouriço, ele é feito de carne, basicamente de porco. Tocinho, que é a cara do porco, que a gente chama de máscara, que é o focinho, a orelha, né? E vai um pouco de sangue suíno também. A gente pega direto do frigorífico, então o pessoal que separa pra gente e tal. Assim, essa receita vem do meu pai de quando começou o bar. A gente foi aperfeiçoando pra chegar nas medidas certas, pra ele não ficar nem muito gordo, nem muito... Enfim, e aí chegamos nisso aqui hoje. Mas é o carro-chefe, assim, hoje. E o codiguim? Aí o codiguim é uma receita italiana, né? Cotetino, que chama na realidade. E meu pai aprendeu a fazer com o tio dele, que fazia no sítio. Que é a mesma coisa do chouriço, que é o focinho, o porco, né? A pele moída, é cozida e moída. E carne junto pra dar liga. E o nosso tempero é água, sal e alho. Mais nada. Nenhum conservante. Água, sal, alho e pimenta. Nenhum conservante. A água que vai é pra bater o tempero e colocar na massa de cozinhar. E quantos quilos vocês vendem por mês? De chouriço aí, a gente faz por semana, média de 100 quilos, 110 quilos por semana. Dá uns 400 quilos por mês, assim. De chouriço? De chouriço, que é o consumo maior aqui no bar. O pessoal vem pra consumir mesmo. Leva já quentinho, cozido, pra comer em casa. O codiguim e a linguiça, o codiguim varia entre 50 e 60 quilos por semana. E a linguiça, ali, uns 20, 30 quilos por semana que a gente faz. Tudo pro consumo do bar. Tudo pra venda aqui no bar. O pessoal vem e come aqui. Toma a cervejinha e come as porções aqui. Mas diz uma coisa. Do seu pai, o Ponce, qual foi o grande ensinamento que ele deixou pra você? Cara, honestidade. A honestidade, ela vem acima de tudo. O caráter, que é o que a gente é, é honestidade. E trabalho. A gente começou o bar no dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, você imagina se a gente trabalha pouco, né? Então, é que vocês sempre trabalharam de domingo a domingo aqui. De domingo a domingo, cara. E vocês pararam de parada trabalhando domingo. Quando a gente veio pra cá, fazem 4 anos e 8 meses, que nós... Foram 14 anos construindo aqui, né? Com todos. Todos ajudando, enfim. Foram 14 anos de construção. Desde o chão até o ensino. E aí, há 4 anos e 8 meses que nós realmente mudamos pra cá. E aí, meu pai fez um propósito. Nós fizemos entre nós. Sentamos e fizemos um propósito. Fomos, ó... A partir do momento que a gente mudar pro que é nosso, nós não vamos trabalhar os domingos. Nós vamos tirar o domingo pra família, pra gente descansar, pra gente fazer nada. E aí, desde então, a gente parou com os assados. Meu pai já vinha debilitado devido ao Parkinson que ele tinha, né? Já cometi ele fazia muitos anos. Então, eu já não tinha mais tantas condições também de ficar mexendo em assadeira, aquela coisa. Então, fizemos esse propósito e paramos de trabalhar os domingos, tá? E hoje a gente realmente curte o domingo, assim. Aproveito pra ir na casa da avó, que mora ao lado. Eu venho aqui na... Eu trabalho aqui a semana inteira, mas aí no domingo eu venho aqui também na casa da minha mãe pra fazer um churrasquinho, pra ficar com ela, com meus irmãos, enfim. E aí paramos de trabalhar os domingos. Aí hoje a gente atende de terça a sábado. E a gente usa segunda-feira como dia da produção nossa. A gente prepara os embutidos com as portas fechadas, pra gente poder dar conta. Aí a equipe se foca na produção. Mas é uma paixão que eu larguei a engenharia e falei, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu vou fazer. O meu filho tá ali hoje, né? Tá aqui. Nasceu aqui dentro e é criado aqui dentro. Então, assim, eu já sinto nele o gosto por isso também. Ele se tem um banquinho, eu coloco ele aqui. E aí ele fala, mamãe, eu vou atender o cliente pra você. Aí o cliente chega, o que você quer? Então, assim, se vai perpetuar isso, o tempo dirá. Mas eu quero passar pra ele os mesmos ensinamentos, as mesmas qualidades, valores que meu pai passou pra mim. Isso com certeza é absoluta. Agora a gente tá aqui com a dona Rosana Ponce, que é a matriarca que administra o negócio todo. Dona Rosana, obrigado por atender a gente. Aqui pra falar um pouquinho sobre a história desse bar emblemático aqui. Não só da Vila Morangueira, mas de toda a cidade de Maringá. É, bem cedo. Antes da gente começar a conversa, corta um pedacinho aí desse torresmo aí. Torresminho aqui, né? Nossa, tá bonito, hein? Olha só. Isso é, isso é. A Carol que faz. A Carol que prepara. Nossa. Daí eu frito, né? Quanto tempo fica fritando? Ah, de fritura, assim, uns 10 minutinhos. Ele acompanha a geleinha, ó. Meu Deus do céu. Geleinha de abacaxi, que eu preparo, eu preparo a geleia. A senhora que faz geleia também? Sim. E eu preparo a geleia. Preparo. Bom demais. Esse é o carro forte também. O pessoal gosta bastante. Bem... Hum... A gente tinha um açougue do lado do bar, na antiga Turiti. Tocava meu pai e minha mãe. Eu era criança. Meu pai veio a falecer. Aí a minha mãe assumiu. Eu aí cresci, estudei no Branca, me formei e tudo. E eu já conheci o Ponce, que ele trabalhava no Mendes, o José Mendes. Inclusive com a cargueira, né? Com a cargueira. Com a cargueira. Com a cargueira. Com a cargueira, com a cargueira. Com a cargueira. Aí depois a gente começou a namorar. Em 83, mais ou menos. Aí ele saiu do Mendes e passou. Minha mãe arrendou açougue pra ele. Aí a gente trabalhava no açougue. Trabalhamos praticamente 10 anos no açougue. Aí casamos ali, né? Com o açougue e tudo. Tivemos a Carol, nasceu no açougue. Depois, daí que a gente passou pro bar. Daí o José, na época, ofereceu pro Ponce o bar, né? Se ele não queria tocar o bar. E aí a gente, do açougue, a gente passou pro bar. Na época, a gente teve o açougue. Depois é a época do ágio. O ágio foi assim. Você comprava uma mercadoria hoje e amanhã você não comprava com aquele mesmo dinheiro, já tinha subido. Aí nós fechamos o açougue e fomos plantar vassoura. Na antiga Porta do Céu, que era ali, né? Aquele terreno da Porta do Céu que saiu lá na Guiapó. Aí o seu Pedro cedeu o terreno pra gente. Meu sogro já mexia com vassoura. E daí ele foi plantar vassoura, pra gente poder sobreviver, né? Naquela época. Aí ele plantava vassoura ali. E de domingo a gente fazia assado na Avenida dos Palmares. Numa mercearia. No Liberdade. No Liberdade, na mercearia do Danilo. E hoje ele tem o bar ali ainda, ele tem o bar na esquina ali. E inclusive os assados acabaram virando uma referência do bar do Ponce, né? De assado, sim. Foi natural começar a vender assado ali também, porque você já conhecia um de carne, já trabalhava com assados em outro bar. No açougue mesmo a gente já fazia o assado. Qual que é a sua lembrança, assim, mais presente do Nourival Ponce? Ixi. São muitas, hein? Que mais que marca, assim? Ah, os assados de domingo, hein? É, né? Os assados de domingo era... Ele fazia aquilo ali com amor, sabe? Eu me lembro. Com amor. Não tem outra palavra. É o amor. Igual eu atendo aqui no meu balcão, eu adoro meu serviço. Eu faço tudo que eu faço aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo eu como, meus filhos comem. Eu faço com amor, que é para os meus clientes comer e gostar. Então, o que me marca muito, assim, é a época que a gente mexia com assado de domingo. Muito tempo. 26 anos e 7 meses. E agora, os filhos já estão tocando o bar? É, agora é o meu... A tradição foi passada para frente, né? Agora, como diz, o meu braço direito são eles, né? O Carol aqui na frente de tudo, né? Uhum. O Consinho ajuda bastante, o Luiz Miguel atendendo, né? Uhum. Aí tem o Felipe, né? Que corre por aqui. Pequenininho, mas já tá... É, já tá aqui na luta. Conhece todo mundo no bairro. O Goiadeiro mesmo é um que ele adora, o Goiadeiro, sabe? Então, e agora a gente tá aqui, e ele, né? Infelizmente, não está mais presente entre a gente, né? Mas a minha filha herdou o gosto, o prazer de fazer tudo que ela faz. Dona Rosana, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da história, não só do Ponço, mas também da família que hoje tá administrando o bar. Você conhece também, né? Conheço bem e vivi também um pouquinho dessa história. Obrigado, querido. Eu que agradeço. A gente tá agora aqui com um antigo cliente do bairro do Ponço, que é o Goiadeiro. Seu Goiadeiro, prazer. Prazer é mesmo. Eu conheci o Ponço sempre na Lida, né? Trabalhando. E antes do bar ele tinha o açougue, com a patroa dele, a Dona Rosana. E a gente sempre junto, em todas as batalhas, nas cachaças e... Você entendeu? E ele sempre trabalhando, e eu ali com ele. É um amigo de... Assim, muito considerável. Uma pessoa honesta, do Enas, por demais. E eu que sei que conheci o ele. Quando ele tinha o bar ali, eu chegava mais tarde, eu ficava ali até ele fechar o bar. Aí ele falava assim, ó. Você senta aí, tava uma cervejinha, nós saímos juntos. A família dele precisava, eu levava de volta pra casa, as filhas. E assim, uma amizade que não tem preço. E tanto é que mudou de endereço, passaram as décadas, o Ponço não tá mais com a gente. Mas o senhor continua no bar. Continua aqui, de coração. São, né? Meu filho, é da mesma... Nasceu quase no mesmo horário da... Nasceu no mesmo dia da Carolina. Da Carolina, tá aqui comigo. E nós somos parceria, ele tá sempre comigo aqui. Tomando a nossa cerveja e passando parte desse trabalho bonito que eles fazem aqui. O codiguim, o chouriço, a linguiça. E serve a gente muito bem. Boa, Dair, obrigado, viu? Prazer em conhecer o senhor, obrigado pela história. O prazer é meu. Bom, e agora a gente tá com outro cliente antigo do bar do Ponço. Italiano, obrigado, viu? O que mais te marcou, assim, como característica, personalidade do Ponço que você lembra dele? Ah, tem várias, né? Uma delas era... Ele era um amigo tipo perfeito. Ele nunca ia te deixar o ser na mão por nada, né? Não tinha hora, não tinha lugar, não tinha horário. Você fala, ó, pô, você tá precisando de ser aqui. Ele tava sempre à disposição. Ele tava sempre à disposição. O cara é bom, né? Um cara que eu posso falar realmente, você era meu amigo de verdade, né? Agora, a gente tem que dizer, na Vila Morangueira e também na cidade de Maringá, é um dos bares mais lembrados e conhecidos. Não, com certeza, né? Maringá, até a própria região aí, aquele chouriço dele, a linguiça dele, é famosa, né? Entre tantas coisas que ele tem, isso aí chamava atenção. Até naquela época lá, ele não era aqui, né? Era ali na Tujuti ali. Tinha uma assadeira lá, um frango especial, a costela, não tinha pra ninguém, não. Ele tava sempre ali. Legal. Italiano, obrigado, viu? Opa, eu te agradeço. Prazer por compartilhar essas memórias com a gente, tá bom? Valeu. E aí? Espero que você tenha gostado dessa história que resgatou um pouquinho do Bar do Ponce, um estabelecimento que é referência, não só na Vila Morangueira, Morangueirinha, mas em toda a cidade de Maringá e na região. E se você curtiu mesmo, aproveita pra se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar esse vídeo. Na próxima semana, você vai ver mais um episódio do Botecos Históricos. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.